Olá, querida família, queridos amigos, hoje o Luiz nós estamos indo para São Paulo porque nós vamos tirar o nosso visto americano. Na maioria dos lugares o visto ele demora um dia, mas lá em São Paulo nós vamos ficar dois dias para tirar o visto. Primeiro dia, segundo o que nos falaram é a fotografia e no outro dia é uma entrevista. Então nós vamos quinta e sexta, depois quando a gente voltar a gente conta para vocês como é que foi. Grande abraço! Oi gente, tudo bem? Bom, nós já passamos por todo o processo do visto e agora eu vou contar para vocês como que foi. Ontem nós fizemos a biometria e tiramos a fotografia. Nós fomos de Uber até lá. A minha tia ela mora aqui em Guarulhos, então até a gente chegar lá demorou umas duas horas, né? Mas nós estávamos na Barra Funda. Nós fomos de lá, então demorou umas duas horas. Aí nós chegamos lá, nós esperamos bastante porque a gente chegou um pouco adiantado, a gente chegou uma hora e meia mais ou menos. Aí nós esperamos uma hora e meia, fora o nosso horário que era dez horas. Aí quando foi chamado nós esperamos mais um pouco. Em total nós esperamos quase três horas. Então foi bem cansativo e daí nós passamos por todo, vai sentando uma fila, depois vai para outra fila, depois tem uma outra fila. São muitas filas, mas quando a gente chegou lá foi bem tranquilo. Só pediu nossa biometria, a gente tirou uma foto. Foi individual, eu fiz um, o Luiz fez outro. Nós não fomos juntos e foi bem tranquilo em relação a isso. A gente percebeu assim um pouco de tolerância ao atraso, né? Mais ou menos, em torno de uns quinze minutos, não era muito mais que isso não. Porque a gente via o pessoal chegando atrasado e daí falava, ah, horário tá, horário tá. Mas foi bem tranquilo em relação a isso também. Como nós chegamos bem adiantados, ficamos lá esperando tudo isso, para nós foi bem tranquilo. Então, aí esse primeiro que nós fomos foi o CASM, né? Que foi todo esse processo da foto e da biometria. Já hoje, né, que nós fomos em outro consulado, a gente já foi no consulado americano mesmo, que é onde faz as entrevistas. Lá foi super tranquilo. A gente chegou em cima da hora, a gente foi bem com medo, porque demorou duas horas e meia para a gente chegar daqui de Guarulhos, da CASMETI. E aquele medo de não dar tempo. Mas chegamos com uns quinze minutos de antecedência. Quando a gente já chegou, a gente já entrou, porque já havia chamado o nosso horário e eles já encaminharam a gente para a fila. Aí lá é bem complicadinho, porque você não pode entrar, tipo, com celular, com fone de ouvido, com várias coisas. A bolsa, ela é revistada. Então, assim, o conselho que eu dou é não leve nada. Quanto menos coisa levar, só os papéis já está bom. E aí o passaporte. Então, assim, evita, porque lá você vai ter que deixar guardado. Lá tem os guardas volumes. O Luiz pagou vinte reais para deixar o celular durante aí uns quinze minutos, né? Uns quinze, de quinze a trinta minutos que a gente demorou. Então, assim, é um dinheirinho que dá para almoçar, né? Então, melhor deixar em casa. Ou, se você for usar Uber, acaba deixando lá mesmo. Foi como a gente fez. E aí, entramos lá. O Luiz tirou o cinto, tirou tudo que tinha do corpo. Tive que tirar a blusa também. Passa por uma sala, assim, de vistoria, onde você é revistado. Passa pela máquina e tudo. Suas coisas também passam pela máquina. Você tira as coisas. Aí vai para um outro setor, bem aberto, assim, um lugar bem bonito. Aí lá tem uma outra fila que você fica esperando para você ser chamado para fazer entrevista. A nossa entrevista foi... A gente acredita que é um americano, porque ele era super... A gente sabe que ele não era daqui pelo sotaque dele e tudo. E foi bem tranquilo. Ele perguntou para a gente... Perguntou primeiramente para o Luiz. Por que a gente está indo para lá, né? Para os Estados Unidos. A Luiz falou que era por conta do nosso cachorro. Mas no outro vídeo eu explico certinho porque a gente teve que tirar o vice-americano. E aí ele até achou graça e tudo. Daí perguntou para o Luiz o que ele fazia. Aí o Luiz contou sobre a oferta do Canadá. Que a gente recebeu a oferta e tudo mais. Foi bem tranquilo. Ele só olhava para a gente. Dava uma risada, né? Concordava um pouco com o que a gente estava falando. Aí perguntou para mim o que eu fazia. Eu falei que eu era professora de inglês. E perguntou o que eu ia fazer lá. Eu falei que eu ia no vice do meu marido, né? E de tudo mais foi tranquilo. Aí ele pegou nossos passaportes. E daí a gente liberou a gente. Falou que o vice foi aprovado. E a gente saiu. Todo esse processo aí demorou em torno de 15 a 30 minutos. Foi super rápido, super tranquilo. A gente fica nervosa de não ser aprovado. Aí eu achei uma coisa bem interessante. Que eu acho legal compartilhar. É que com as pessoas que estavam em nossa volta. A gente percebeu que eles falaram em inglês. Com nós não. Eles falaram em português. Não sei se a gente passou uma confiança. Ou não sei o que... Ou se eles escolhem quem falar ou não. Mas assim, com o almoço que foi na nossa frente. Ele falou em inglês. O almoço que estava do lado. Até que não foi aprovado. Que a gente viu que eles não pegaram o passaporte dela. Também falaram em inglês. Então assim, dá um medo, né? Ficou meio ansioso e tudo. Mas correu tudo bem. Então essa foi a nossa experiência. Eu espero que ajude vocês a tirar o visto do bem. A gente consiga graças a Deus. Tudo a Deus. Sem Ele nada. E nós temos agora 10 anos de visto nos Estados Unidos. Como turista, né? Agora, grande abraço. Fique com Deus. Até mais. Fique com Deus.